O que é? Depende de você Genamite? Ué A genamite agora já da pra fazer Já ta liberado então Já ta liberado Pega um pouco de material pra você montar pelo menos 3, 4, pelo menos 6 Só que vai ter motor pra montar a geradora Não, isso ai é por tua conta amigão Boa sorte Você não vai montar nenhuma Eu só fiz a trilha E eu queria saber se a trilha comporta a tua ideia Trilha comporta Então pra mim ta ótimo Eu não vou fazer porque vai ficar torto É perda de tempo então Não cara, você tem que fazer pra aprender também Não, não obrigado Eu passo Eu to de boa aqui na coletando a minha Devastosa com o ambiente Produzindo... É como eu falei Eu sei fazer, mas eu to doido pra ver o cara que revolta Pra ver o... Num esquema mais organizado Porque o meu carvão não fica Foi a minha primeira participação aqui do... 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 sobe sobe uma vertical aí e isso aí desaparece você tá falando o que? botar o divisor no ar? esteira vertical sobe a esteira vertical e faz a ligação com o splinter o divisor, o unificador um elevador e botar o o splinter no ar o que você tá dizendo? não precisa ser no ar, você pode apoiar ele ah em outros não, eu vou deixar essa micro pentelhação mínima ali, porque essa ali tá na cara que não foi má vontade foi má vontade sim, mas do jogo supimpa é o cavaleiro? é, o cavaleiro defumado abre a tua transmissão aí abre a tua transmissão aí aqui é o ah, ele brinca no tech picos aqui ah, para faze massagem massagem, isso aí não faz massagem cara até entra no personagem ah, o tech saiu? aham, ele tá parado aí, podia estar, eu tô jogando ele ué, mas o que que o tech picos aí expulsou o tech picos aí não, mas deixar o boneco não, 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 traga não não, ele tá a ficar não, é que ele tá fechando o lugar de uma pessoa mas ele dá, pode ter ido dormir já vamos ver não, ele falou que ia sair não saiu eu acho não saiu pergunta ele, pergunta ele ele tá na live tá no grupo picles tão querendo te comer ele tá montado eu tô no chão é deve ter tomado o gank da mãe aí ah, opo, opo, né é, pode estar em outros compromissos e tal o que que tu quer ver, colega Silvio? hum, bonitão, tá lindo, maravilhoso isso aí é para, o que que vai sair? fazendo folha de cobre ah, folha de cobre é que eu não fiz tão compacto pô, bosta vou poder fazer qualquer coisa que precisar a mina aí, ela é pura? não, ela é normal não achei pura fez os cálculos sim, aqui dá 60 para 230 para 320 mas pra sair folha de cobre é isso aí ah, construtor tá, vê se aí perto tem tem ferro tem então você vai fazer uma pequena mudança ah junta os dois usa a fontes são dupla e sai sem lingostes de ferro de cobre perfeição tá, junta os dois para fazer sem lingostes de cobre aham aumenta bastante aí como assim? esse é de eu não tô ligado é porque foi receita alternativa que o Rodolfo pegou aí dá para fazer com esse aqui e o mais cobre ainda você utiliza cobre e ferro vai ser sem lingostes de cobre ó, se ele tem 10 cobre com 5 ferro ele faz 20 cobre traduzindo em mais por minuto é, traduzindo em 5 por minuto ou seja, dá 1,5 vezes ou seja, vai dar 90 cobres por minuto é, só vai aproveitar pra caramba não sei se vai dar 100, eu creio que dê 90 não, daí dá 100, daí você divide por 20 e vai ser 5 máquinas fazendo tá, mas aí a gente precisa de tanta folha de cobre assim? precisa não é somente a folha de cobre você vai tirar outras coisas mais mano, vamos usar o ferro para outra coisa que estão falando? não, mas tem muito ferro para o outro lado ali também e a chapa de cobre usa para o tubo para o hipertubo que a gente vai usar eu particularmente vou atravessar o mapa inteiro com esses hipertubos o ferro aí não precisa ser puro ou alguma coisa ele é normal é, ele é normal, vai dar muito bom vai dar muito coisa vai dar até para pôr uma pilha na de cobre para aumentar ainda mais para acompanhar o de ferro os caras não tem dó mesmo, olha aí apela mesmo aí é, para quebrar a cage eu estou liberando espaço em volta da de ferro aqui cara, porra olha, que eu vi isso aqui não é uma árvore estava querendo cortar a pedra você só consegue cortar a pedra se tiver um galinho, alguma coisa na cena a partir dela tem uma coisa lá em cima olha lá em cima não, isso aí não 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 ai sim dá para cortar o rio, será? hum, não caraca, olha o tamanho da ferro caraca, olha o tamanho da ferro o bagulho é do tamanho do corpo do cara hum, era aí que tinha um bicho que cuspidou de fogo? caraca, que ridículo que ridículo ai, finalmente bom, de qualquer forma você vai puxar para cá para juntar com o cobra a impressão que dá é que na mão da gente ela é pequena pra caramba, né? mas olha o tamanho gigante que é pois é, Saulo não, tem sim o Indy falou que o mundo dele ele faz as coisas toda surubada um por cima do outro é porque o Saulo está falando que não tem ninguém que joga a Satisfactory e fica maluco com as máquinas fora do lugar ah, eu é que nem o Rodolfo falou eu jogo para cima onde cai e fica hum, deixa aqui, ó eu não tenho essas dificuldades, não tanto que é que nem eu falei para o Rodolfo boa parte dos foguetes que eu completei eu deixei o jogo aberto eu fui dormir para as peças irem produzindo de acordo com a própria vontade quando acordava o foguete estava completo tem como coletar o bicho ou não? não, mataram o bichinho que horror não dá para criar, né? achei que dava para pegar aqui eu não sei se calizar eu não sei se calizar é beleza, produção e aí, Rodolfo eu vi um comentário lá do Kevin no vídeo lá do Vintage falando nisso e os bichos já estavam mortos quando a gente entrou no mundo acho que tinha bugado alguma coisa e deu como os bichos foram para algum outro bicho agora o Mega está no Whatsapp o Mega? e agora ficou abaixo o que que estava? não, o Indy agora o Mega está no grupo do Whatsapp só falta o Cavaleiro agora como assim? mas ele está lá todos eles é, mas é que ele não falou eu não estou não só o Josielio que não está você não está não mas tudo bem a gente tenta te perdoar não consegue mas ele está falando ô Josielio cadê, eu abri aqui o grupo cadê o link da Steam cadê? ô Josielio quando eu sei que não está falhando está falhando vocês já perceberam que aqui o mundo é plano sim, a terra é plana o áudio do Indy ele está dando umas falhadas estranhas o do Indy ou o meu? do Indy é o meu para mim está de boa eu também só que daí é porque eu escuto a minha própria voz então não sei você está desmatando aqui, não sei por que eu vim de fazenda eu fui fazenda está tentando roubar o meu lugar só porque eu falei que não ia construir as bombas de água ali porque o meu negócio ia desmatar o cara já foi eu só abri a chapa de cobra então o problema é que para fazer desse jeito acho que você vai ter que desmontar todo esse negócio que você fez aí do cobre mas antes de tirar o piso você já aproveita a linha com o piso do ferro para poder fazer as condições você só vai ter que tirar as máquinas de cima a gente já está fazendo esses cubos arquitetura cubo mágico um cubo mágico é muito lindo é tudo mais divertido é super fantástico ah, é super fantástico aí armação modular armação modular vai fazer em breve para o Rodolfo conseguiu chegar no falta pouco para a gente fazer esse marco faltam só os cubos as armações rotou a gente já tem eles vão fazer na mão como é que é ou não senhora da mãe o que? faz na mão faz na mão isso aqui não é feio não isso é uma rampa normal com uma subida proporcional Rodolfo nunca utilizou as mãos dele fazer as coisas ah, eu não gosto eu prefiro ah, de vez em quando a gente usa pô, é normal ah, não Rodolfo ele tudo é na máquina nem pra até mesmo na 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 naquela hora até ele nem tem papel higiênico porque ele não usa as mãos não usa uma ponteira que meu deus meu deus calma aí vamos então rotor a gente já tem só falta um vinho é 18 põe lá vou colocar os rotores põe lá mete lá no foguete beleza vai perfeito fiquei feliz com o resultado ó ficou bonito isso a gente podia ter dado um hallbackzinho ali na pedra ué ué ficou vermelho o que o jogo acho que boa tá tirando isso agora é só ir puxando essa bustenga aqui eu poderia puxar uma esteira só mas não dá pra puxar uma esteira só porque é bom isso aí a gente vai puxar pela o que você tá fazendo aí Rodolfo tô puxando a esteira pra levar pra casa o se bem que isso aqui não tem muita necessidade de levar pra casa quero saber por que essas duas máquinas vai sair um então pode fazer na mão o treco sílica e cristal de quartos mudou faz doida não sílica e cristal de quartos faz no seu cantinho aí que o trabalho manual fazer na mão o que é o elevador espacial escondido o corpo não comunica ele mas pra que o elevador o trabalho manual é privativo a armação modular ninguém precisa saber então a armação modular é pra que pro elevador espacial não é pro bom é pro foguetinho aqui é pro elevador não é pro foguetinho mas o foguetinho armação modular pra produção básica de aço é ou você faz na mão ou você bota uma máquina produzindo isso mão direita ou esquerda e falta pouquinho faz ué o elevador espacial é o que eu acho desnecessário mesmo porque o elevador espacial não está travando agora ninguém mas acho que ali nem dá pra fazer na mão dá já está me travando não consigo andar que leu por favor muito obrigado o cavaleiro oi o esquema não sei se você percebeu mas você não vai utilizar essas máquinas aí da frente não mas eu vou virar esse aqui pra fazer aqui o questão que vai continuar aqui que vai entrar é fundição dopla é a fundição então oh bosta oh bosta vou trazer pra combinar os itens aqui então mas essas máquinas aqui você já pode tirar pra você ver o espaço que você vai ter entendeu porque a fundição é maior que a fornalha entendeu você deixar espaço por causa de qualquer coisa aqui olha o tamanho da fornalha tem espaço eu já pensei que ia acontecer alguma coisa e eu pedi alguma coisa você não entendeu ainda a quantidade que vai entrar de material não sim deixa ele fazer deixa ele fazer pelo menos o importante ele fez ele alinhou o pit faz pras 5 máquinas agora que ele vai pôr a máquina ele vai ver o espaço que ele precisa ele vai fazer de esquerda pra direita vai fazer de norte pro sul o importante é o piso tá alinhado assim ou eu tô errado tá é o que eu preciso usar muito importante tá essa aqui não é não qual não mostra aí eu não vi é essa ou é outra não sei não tô vendo bota aí no teu pé essa essa é a única que eu tenho essa é a fornalha não é tá e onde é que fica a fundição não tá liberado não cara tu tá viajando então não tem nada liberado aqui é culpa do Rodolfo isso aí tá que paro não tirou o bagulho pro menino ainda não vai ficar liberado a fundição dupla que é a fundição dupla a fornalha pra fazer aço tudo tá alinhado feito aqui direitinho o cara teve o trabalho de fazer na mão e mesmo assim o Rodolfo não vai lá pode botar o foguete pra voar sacanagem bota aí cadê bota bota é só pra me avisar quando for rodar produção de aço desbloqueada produção de acesso a nova peça simples ô Silvio de aço agora você pode fabricar mais uma peça no Florento e o progresso a nova fase também o Silvio não atrapalha na hora que eu falo prejudica a galera que tá ouvindo a mulher falou eu não calma aí bota a mulher pra falar de novo bota a mulher pra falar de novo não qual é a tecla eu esqueci é H o que? pra abrir a coisa O aperta o O vai lá no tutorial e ela fala de novo tutorial não faz eu tô com pouca vida não faz vocês não me deram comida é ai tu quer levar uma comida? ooooh as crianças assistindo rodolfo o rodolfo não tinha liberado a produção do ar tava todo pronto culpa do rodolfo só eu ainda tenho certeza ele vai olhar a minha a minha ele vai olhar a minha a minha filha do carvão lá e vai falar que tá torta aqui é postar quanto eu tenho certeza não aqui tá retinho aqui tudo que eu fiz tava reto bem-vindo amazade no sistema binário aqui também tá reto é tudo quadriculado tenho certeza que ele vai reclamar de alguma coisa nossa cadê isso de monte a cabo ué não tá aparecendo rodolfo tá perdido com as vozes que esquizofrenia não é sério tem aí encaixa de entrada encaixa de entrada na minha tela eu tô vendo rodolfo pelo amor de Deus não é encaixa de entrada é o último pontinho o primeiro ponto de cima encaixa de entrada cadê silêncio produção de aço desbloqueada função garante acesso a novas peças simples de aço agora você pode fabricar mais uma peça do projeto e o progresso a nova fase também é possível ou seja esse projeto que tá ali pro elevador espacial agora a gente vai poder fabricar uma dessas peças porque desbloqueou a coisa do aço que é uma peça necessária pra fazer essas peças mais complexas então isso aí já é uma parte bem importante da produção e o aço a gente vai poder fazer uma fornalha dupla pra poder misturar uma coisa com a outra pra produzir ele a gente tá dando retorno cuidado aí nossa é o é o shockwave o cavaleiro tá querendo não a pior coisa que tem numa live é áudio ruim então por isso que a gente tem que se policiar ó meu áudio tá ruim não não é nem vídeo não é coisas assim quando a pessoa não consegue entender o que as pessoas falam o lj fica estranho ali também na hora que eles retornam tem opa tem summerlocks aqui é é porque essa rampa aqui tá é é mas porque tá torta mesmo você é rampa qual tá torta por enquanto eu ainda não vi nada torto aqui não vocês estavam falando tanto nada tá certinho qual que tá torto o que tá torto o do que fez não né então tá certinho só isso aqui não isso aqui eu tinha feito só pra subir é porque ali embaixo podia ter fechado com a de 2 fechado com a de 1 e ficou é que eu tô pegando no pé do rodoffo agora é que eu não sabia é que eu não sabia fazer aqui ó Rodolfo você viu lá a trilha do carvão ou não viu dá pra ver hoje ou não dá é que o rodoffo pegou no meu pé ali fez eu desfazer o negócio todo valeiro pode se desfazer todos ter 10 uma vez e apagar agora não tem mais como se pôr não ô gente liberaram a função ligaram a coisa errada aí ó ligaram a coisa errada ah ligaram a coisa errada a função eu vou fazer uma de um lado e outra de outro o carro vou pegar perto do empurro quantas funções que são pra lá fazer mesmo ó depende da mina depois você vê na receita no carvão impuro isso no carvão impuro vê na receita o que é que você que é necessário beleza isso aqui tá minerando o que carvão bom mas o piso mas o piso tá alinhado lá com os bagulho né não faço ideia esse piso ali você não puxou alinhamento de lá da base é em vez de você ligar aí em vez de você ligar a energia vai lá perto de você é que a trilha faz fuga não adianta aquele gerador a coisa avião máximo é fácil aí ia falar pra você fazer ligação de energia a partir de eu marco vai lá perto de você o foguete voltando não olha lá tem um negócio lá em cima o foguete voltando e foi embora caralho então agora a gente vai fazer o que aço eita queimaram os fuzil fuzil estouraram os fuzil tudo ah sim você tá chegando aqui no carvão do local que fica relativamente próximo do local de pouso número 3 o local de pouso número 3 é lá é a mesma mina de carvão que eu usava eu usava ali depois você não não tá apertando o mouse direto não oi não tá apertando o mouse direto não pra fazer peça né como assim é porque a barra de espaço uma apertadinha só ela faz isso no automático não não tô apertando com o mouse não deixa quieto boa boa entendeu a gente tem toda essa expansão da água pra poder fazer tanto as bombas de água quanto as as usinas de vapor ficou bom ainda ficou mas você vai puxar água de lá até aí não vai puxar carvão até aí ah não o que vai puxar é o carvão isso exatamente você não gosta de usar carrinho por que o puro tá onde o normal tá onde os os nascegos que que pilotam os carrinhos eu uso os carrinhos de boa já dá pra liberar aí a pesquisa do carrinho libera ele não mesmo porque a primeira pesquisa que vai liberar nem é o carro bom é aquele lixo de trator não o carrinho explorer já tá pra liberar só falta material e o que que é o material é o cubo mágico rotores fio eu tô mais divertido fio não o cabo e o barra de ferro toda a gente já faz menos o cubo mágico o que que é o cubo mágico oi bati a cabeça queria descer a parede aí fazer uma fábrica de armação modular ou essa armação que urbou olha uma frutinha acho melhor fazer a fábrica de armação porque a gente vai ter que usar pra liberar e depois usar pra fazer o carro pois é e vai ter que usar ela pra muita coisa depois a gente ainda não tá fazendo chapa a gente nem tem chapa direito não é chapa de ferro nem chapa reforçada então tem que fazer uma fábrica boa disso aqui de chapa chapa de ferro com chapa reforçada e com a chapa a chapa reforçada é o que? é é parafuso e chapa né e chapa é parafuso e chapa podia alguém pegar uma mina de ferro só pra chapa reforçada podia sai da minha eu vou fazer agora o negócio que o outro lá falou pra eu fazer é isso aí porque chapa reforçada é uma coisa nossa sagrada precisa pra tudo futuramente a gente faz um prédio já liberou a MK2 mineradora tem uma mina de ferro abandonada do lado da base acho que era impura não é isso aqui mas gente antes de pensar em aumentar a produção de ferro tem que fazer o energia o que a gente usa para energia agora precisa de chapa agora na live de hoje nada na live que vem o Silvio então nem adianta montar pra ligar de cobre ali a gente vai ter que desligar alguma coisa isso aqui é normal então dá pra fazer aqui mas dá pra começar a montar disso aqui e outra como a gente vai precisar muito de chapa dá pra montar só não liga lá na rede agora o problema é que isso aqui fica no buraco aí pra evitar poeira dentro do barco vai com a areia mesmo aqui putz ah lá probleminha de chapa de ferro de novo ou aqui vai com a areia mesmo não tem como não botar acho que aqui vai sobrar um tanto de ferro aqui vai dar pra fazer algumas chapas tô precisando de chapa de ferro pra pra puxar acho que eu vou fazer alinhado ao piso ao invés do alinhado a saída ali é eu preciso assaltar algum algum local de lingote de ferro saiba ele na minha fala meu Deus não tem chapa de ferro tá todo mundo usando horrores será que esses postes aqui que não deixa olha que outro estranho é é o retorno aí é o retorno gente já escolhe o próximo marco aí Rodolfo pra finalizar a live hoje eu só quero pegar não é o do carro não o próximo agora tem que ser do carro é o é o de quem é esse é do Silvio o pessoal tá rapidando é o Silvio é tu que assiste a live sem fone de ouvido é é eu acho que o próximo marco tem que ser do tubo do tubo de ah desde que a gente produz a aço sim mas já pode porque senão não adianta tô indo aí ele já seleciona e já finaliza né tá numa hora já né pois é é então é se é então é demônio de pedra cara não me deixa ali um negócio que demônio de pedra não tem como aqui tem que subjugar não tem como aqui tem uma lá de mim Silvio olha aqui foi o olho de primeira de primeira ali tem uma lá de que eu assisto que não dá pra ouvir sem cunho não tem uns resgates lá de áudio que o pessoal faz que são meio caspiciosa bom e antes de enxergar a live compra a parede lá que você queria lá viga industrial viga industrial e não a gente já pode produzir viga industrial certo então e motor então eu vou gente eu vou pegar mineradora nível 2 boa isso porque aí isso já vai acelerar muito as coisas aí eu eu apoio isso vai liberar viga industrial que precisa que já lá pro aço né estator motor fiação automatizada que é pra elevador espacial e armação modular pesada que é pra aquele cubo fodástico que a gente vai fazer no futuro não retorna Silvio só mostrar ele um pouquinho pega os cupons que tá aqui na casa viga a parede que você queria lá Silvio cuidado com o retorno bota fone de ouvido pra ouvir a live pessoal oi oi pega o cupom aqui na caixa e compra a parede que você queria lá aonde que tá a caixa aqui no hub a caixa do hub não 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 a construção a loja tem que botar a loja bota de novo ela é baratinha precisa de placa e precisa de uma fruta a loja bota opa a loja bota a loja bota não tem utilidade ainda o que bom pessoal existe uma loja e o triturador o triturador tem algum lugar que tá construído a loja aqui pô cara você acabou de falar que é baratinha cacete você fez o triturador também não tô vendo aqui não então o que que acontece pra quem não jogou ainda ou tá começando a jogar existe um triturador que é justamente pra você fazer reciclagem dos itens que estão sobrando então é óbvio que a gente acaba produzindo até pra jogar fora e aí precisa de um triturador o triturador você joga os itens que não te interessam mais e ele vai triturando esses itens e quando atinge uma certa quantidade de pontos os itens mais simples valem menos pontos os itens mais complexos como motor viga industrial e tal valem mais pontos quando atingir uma certa quantidade de pontos ele dá direito de você pegar um ticket o próximo ticket já vai custar muito mais pontos o outro mais pontos ainda e cada vez fica mais difícil de você conseguir tickets e você troca esses tickets na loja aqui você pode trocar por inúmeras coisas pacote de colunas estruturais olha isso aqui incluíram coisas essa viga de metal não fazia parte não tem coisas novas conjunto de pilares também não tinha o demônio ficou na frente de novo se pode ser a segunda vez que ficou de frente segunda vez cara não é possível diminui o volume dele também um pouco né Rodolfo mas aí ele também não consegue falar o ele não consegue falar se diminuiu o teu volume por causa do retorno caixa médica pra que isso é skin da caixa ah é só skin da caixa pra saber o que tem guardado caixa de perigo a caixa de perigo pra botar o radioativo entendi e a caixa médica é para os parede com porta os desavistados de plantão que cai da rampa por que dormiu que isso ó a parede com furo top demais buraco no chão prasteira vertical cara que top e custa só um cara que foda que foda muito muito bem bolado eu pensei muito é novo é novo o que é não deixar tudo ali um minutinho perfeito ué cadê a rampa double face filho ah é aqui é esse aqui rampa dupla a double face aqui dupla tá feito aqui mas tem diferença ainda essa rampa só que aí tem que dividir mais aqui é mais bonita né é melhor pra subir aqui tem que dividir mais fazer mais dois aqui customizador ah o material texturizado isso aqui não tinha peraí a mentir aqui por um tris não equipamento caneca vai pra baixo cara nossa mas essa nossa isso aqui ficou um tris sai disso e peças cara quem compra peça aqui peraí isso aqui pode tá mentindo então tá como que faz pra baixar isso aqui de altura cabaleiros cabaleiros cara mentira eu não tenho tanto ticket quanto eu gostaria então vou pegar aqui cinco a gente já tá certo já tá no carrinho tá ficando bonito hein e e tem mais dois tickets aí não não o que tem tá aí na baú olha ele fez até rampa de acesso pra piscina térmica nossa esse cara é muito caprichoso isso aí na verdade é outro lance né mas fica como se fosse isso aí que você disse é que ele cai ali e não conseguia subir que loucura mandei comprar dois itens não tinha dinheiro pra estudo aí ele comprou um só e tirou outro item da lista não entrega o outro cara a pessoa recebeu um elogio o moço vai desfazer um elogio cadê anexo vou botar aqui no favorito primeiro eu vou botar a máquina pra ver se tá tudo certo também do outro lado senão então 50 pra 25 nossa senhora agora que a gente vai botar daqui a pouco a gente já vai botar minerador no nível 2 nossa vai ter cobre tem algo estranho tem algo estranho porque eu tinha 6 dicas na mão eu mandei comprar dois itens que somavam 8 sumiram 6 tickets eu só recebi um item porque não dava pra comprar tudo será que ele guardou os tickets na memória? confia confia é tipo 1 e 3 isso aí ó ele já 3 e 10 já adiantado pelo que você não vai gastar 1 e 3 3 e 10 tá ligado cabrão de jantar tudo que você não vai conseguir comprar nunca hoje tem energia nisso aqui que eu que eu não quero nem saber vocês vão se virar pra fazer energia é o outro isso aqui estranho muito estranho vai ter que desligar algumas coisas pra ligar isso aqui muito estranho ter sumido com dois tickets é dois tickets não ó gente por favor compre a parede com três furos tá depois de dar uma no save anterior paredes com três furos e chão furado é porque o cupom não tava alinhado dele entendeu é dar uma no save anterior pra ver se o cupom volta é bom posso desligar aqui todo mundo saindo antes pra não ter opa vai desligar deixa do jeito que tá aí ó já sei que tem aí ó com um furo no chão vai poder consertar essa aqui ó aonde tem isso aqui ó que o Silvio botou não 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 mas já tem um furo no chão que ninguém tá vendo que nem existia mas tá até bonitinho ainda nem pra perceber que não tá embutido deixa assim não tá engraçado não mas essa aqui nas esteiras entrando na parede tá horrível é a gente tá assim tá assim ô Rodolfo oi é que eu não tô construindo nada é que é uma parede holográfica não não pergunta pro Indy lá se vocês já me encontrarem aí no jogo ou não ah o Silvio sempre fica ali dentro da parede ali na não mas eu sei ele tava ele fica aí dentro do banheiro eu sei porque eu me assustei eu me assustei quando eu vi ele ali o Tech Pickles tá ali no banheiro ele tá tomando café e tal tá meditando não aonde eu estou eu estou aí aonde eu estou para variar dentro da construção a linha é a primeira curva bom gente calma aí não saiam absolutamente não saiam porque isso atrai mais gente para vir para cá tá tudo Genesis o O o o o o Obrigado.